Olá, amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Eu sou a Polly e esse é mais um videozinho aqui para o nosso canal. Então, antes de começar, deixa um like nesse vídeo se não for inscrito ainda, não sei por que que não é. Faça o favor de se inscrever e ative o sininho das notificações da primeira opção em todas. Porque aí, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e vocês correm aqui para me assistir. Beleza? Beleza! Vou deixar o meu arroba aqui embaixo, meu Instagram, que é Polly com I, Demudo Oliveira, Polly da Oliveira, me acompanhe lá no Instagram também. E é isso, amores da minha vida, cá estou eu novamente, é um outro dia. E eu acabei de chegar do trabalho, gente, eu estou cansada. Saí do trabalho, passei lá na casa da minha mamãe, fui resolver algumas coisinhas, aproveitei, né, que eu já estava lá, e eu fui no supermercado, no sacolão, comprei algumas coisinhas que já mostro para vocês. Fui mais cedo, né, do meu horário de trabalho, que eu precisava passar na farmácia também para comprar uns remedinhos para atualizar minha farmacinha aqui de casa. Sim, uma pessoa adulta tem que ter uma farmacinha em casa, gente. Vai morar sozinha aí? Já sabe. Deixa preparada a farmacinha. Quando você menos precisa, você está precisando de um remédio, na hora que vai ver o quê? Não tem. Então, se precaveja. Precaveja? Precaveja o que fala? Enfim, não sei. Deixa o seu like, bora, para mais um vídeo comigo aqui no canal. E aí, deixa eu mostrar para vocês o que eu comprei rapidinho. Precisava de um olhinho paixão. Gente, eu paguei R$13,90 nesse olhinho aqui. Olha o tamanho dele na palma da minha mão. Olha o tamanzinho disso aqui. 100 ml. R$13,90. Esses olhinhos paixão são tão cheirosinhos, né, gente? Aí, dessa vez, eu optei por esse roxinho aqui. Da última vez, eu comprei do vermelho. Enfim, comprei aqui antialérgico, né? Loratadina, que eu não fico sem. Isso aqui é ibuprofeno. Nem sei se posso mostrar remédio aqui. Vou mostrar bem rapidinho. Dorflex e comprei vitamina C, porque eu sempre uso vitamina C para ajudar na minha imunidade. Vocês sabem que eu tomo polivitamínico todos os dias, porque sou pós-bariátrica. Mas isso aqui é um negócio que eu gosto de ter sempre também, viu, gente? Enfim. Ah, e eu passei também na... Passei no depósito de material de construção e comprei aqui um verda rosca, que isso aqui a gente chama de fita teflon. Meu pai chama isso aqui de fita teflon. E isso aqui é fita isolante que eu preciso para fazer um negócio. Gente, minha unha está pretinha aqui, ó. Essa câmera, ela denuncia até a pretidão debaixo da minha unha. Olha, é porque eu estava mexendo com tinta, né? Porcariada minha não, tá, gente? Por favor. Deixa eu mostrar para vocês o que eu comprei rapidamente. Passei no sacolão, fui lá na parte das carnes e comprei aqui um pouco de toicinho de barriga. Eu acho que é isso mesmo que chamem, gente. Toicinho de barriga. Muito bem. Comprei esse tanto aqui. Essa linguicinha aqui, eu não sei se ela é boa, se ela é ruim, mas eu comprei. Estava bem baratinho. R$ 5,71. Pelo preço, eu estou achando essa qualidade dela meio duvidosa, mas saberemos. Não vou mentir, não sou hipócrita. Comprei aqui um quilo de açaí. Esse açaí está tão bonito, gente. O menino separou lá para mim, ó. R$ 31,85 a 100. Está cortado para cozinhar os pedaços, tá? Ele já deixou picado para mim. Comprei uma linguista tipo caseira aqui, ó. Está escrito linguiça de pernil caipira, está vendo? R$ 23,45. E aqui tem fígado, que eu estava morrendo de vontade de comer fígado. Falei com o menino assim, pega um fígado aí para mim que não esteja muito nervoso. Nervoso que eu falo é cheio de nervo, tá, gente? E aí, dizendo ele que pegou um fígado bom para mim. Espero não me decepcionar. R$ 18,04. Para o lado de cá, eu trouxe um pente de ovos, que sem ovos, né, a gente não fica de jeito nenhum. Um aqui, uma penca de banana, R$ 5,49. Um pouquinho de gelope, que combina muito bem com o fígado. Deu R$ 2,44. Um pimentão, que eu também acho delicioso o fígado com pimentão. Me julguem. E aqui, uma manga. Gente, a manga acho que estava R$ 7,00 o quilo. Deixa eu ver se é isso mesmo. R$ 7,99 ele aqui. Sangue de Cristo tem poder. Três cenouras, que eu estou devendo um bolo de cenoura para o pessoal lá do meu trabalho, que eu prometi. E, né, promessa é dívida, eu vou ter que cumprir. Não é mesmo? É mesmo. Três tomates aqui, que o tomate também estava absurdo de caro. Quer ver, ó, para vocês verem que eu não estou mentindo. Mesma coisa, R$ 7,99. Comprei só três. Comprei aqui quatro laranjas. E comprei um repolho roxo dessa vez, ó. R$ 4,08. Um repolhinho roxo. E trouxe aqui o que eu mais amo na vida. Acabei de mostrar no Instagram. Ó, que abo, gente. Ele está, ó, parecendo que está bom, que está bonitinho. Comprei aqui duas bandejinhas, cada uma R$ 4,99. Tá? É isso. Foi essa a minha comprinha de sacolão. Gente, eu estou chocada com a qualidade desse meu celular, dessa minha câmera. Vocês conseguiram notar a diferença aí, galera? Me conta aqui, meus amores, se vocês veem a diferença da qualidade. Eu gravando aqui, eu confesso a vocês que eu vejo uma nitidez muito boa e isso me deixa muito feliz. É isso. Agora, eu vou tomar um banho e já volto aqui pra falar com vocês. Segurem aí. Voltei, já tomei meu banho. Ai, eu não mostrei pra vocês, não, gente. A notinha. Só esses trens que eu comprei hoje, olha só pra vocês verem um negócio desse, ó. Só tem uma banana a mais aqui, que é que eu comprei pra Helena. Não, tem umas coisinhas aqui, ó. Eu comprei uma penquinha de banana pra Helena, que ela foi comigo. Uma bala, tipo daquelas Fini. E também vocês vão ver aqui que tem uma coquinha pequenininha e uma barra de chocolate que ela me pediu, ó. Coca-Cola, tá vendo? E tem por aí, aqui, ó. Barra de chocolate também. No mais, o resto foi tudo meu. E nem foi tanta coisa assim que deu esse valor aqui, ó. 187 reais e 32 centavos, tá? Foi isso, essa brincadeira de hoje. E aí, gente, eu só coloquei ele na geladeira as carnes, mas agora eu preciso separar pra já guardar no congelador. Porque mesmo que eu vá... Eu já guardei, né, as frutas, o negócio da geladeira, tudo bonitinho. Não filmei não, porque foi coisa rápida. E não separei as carnes. Eu deixo na parte de baixo da geladeira. Mas agora eu vou separar pra congelar. Então, vambora. Aí, moro, vocês podem ver que eu separei umas vasilhinhas de plástico com tampa. Eu tô vendo se eu vou guardar dessa vez. Acho que não é vasilhinha com tampa. Não vou guardar no plástico, não, tá? Vamos ver aqui como é que vai ser. Eu vou separar aqui essa carne de boi. Olha como esse acento tá bonito, gente. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem. A hora que eu vi ele lá, ó, sabe quando a carne tá bem vermelhinha, bem bonita, ó? E com pouca gordura também. Aí, eu acho que eu vou colocar a carne de boi nessa redondinha aqui, ó. Vou separar de duas vezes. Tá vendo? Ó. E aí, vai ser isso. E é pra cozinhar. Agora, eu vou separar esse aqui de porco. Que aí, gente, tava bem bonito também. Esse toicinho. E aí, eu pedi pra ele fazer assim, ó. É, tirinha pra mim. Tá vendo? Ó, como ele tá bonito também. Ó. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou separar metade e metade também. Porque o pessoal coloca a tábua e pica na mão, né, gente? Enfim, poliana de oliveira. Ó. Vou colocar uma tira e um pedaço desse que eu cortei. E esse aqui é a mesma coisa, ó. Uma tira e um pedaço desse que eu cortei. Meia a meia. Muito bonito. Tem uma tampa avulsa. Agora, a linguiça. Eu tô deixando o fígado por último, gente. Porque ele faz mais sujeira e eu não sou nem besta nem nada, né? Ó. Agora, a linguiça. E aí, gente. Eu gosto de tirar já esses trinco aqui, ó. Nossa, a linguiça tá cheirosa. Eu vou colocar a linguiça aqui, ó. Nesse pote. Porque a outra parte eu tô querendo deixar do lado de fora pra fazer. Mas aqui ainda tem muito. Eu vou, ó. Guardar num outro potinho. Essa outra parte aqui, ó. Eu, particularmente, acredito que guardar num potinho, gente, pega mais espaço, entendeu? Da geladeira. Então, é por isso. Esse que eu vou deixar na parte de baixo. Porque eu vou fazer ele aí amanhã, provavelmente. Porque hoje eu não tô querendo mexer com janta. Ai, eu acredito que ocupa mais espaço. Gente, eu tô cansada. E quando eu tô muito cansada, meu raciocínio fica lento. Me perdoem, tá? Mas, ó. Aqui o fígado. E aí, gente. Como meu congelador tá mais vazio, beleza. Mas eu prefiro guardar no plastiquinho que eu... Na minha cabeça ocupa menos espaço. É melhor. Ó. Tá uns bifão, tá vendo? Mas, normalmente, eu gosto de picar ele em tirinha. Em pedacinho. Mas aí eu vou picar quando eu for fazer. Não vai ser hoje, não. Porque hoje eu não tô afim. Ó. Ah, gente. Não é possível que não vai caber. Por causa de um pedaço. Vou ter que pegar uma outra vasilhinha. Pera aí. Eu vou pegar esse pedaço daqui. Que é outro bifão. E pôr junto com esse daqui. Prontinho. Gente, eu amo fígado. Vocês gostam de fígado? Me conta aqui. Eu sou apaixonada com fígado. E tem muito tempo que eu não compro aqui em casa. Geralmente, eu como quando a minha irmã compra pra casa dela. Ela me chama pra comer lá. Porque ela sabe do tanto que eu amo. E é isso, ó. Agora aqui essa linguicinha. Eu vou... Acho que vou picar ela. Já guardar ela picadinha. Que eu gosto. E aí eu já coloco na vasilhinha também. Tá toda a linguicinha aqui, gente. Eu vou picar em rodelhinha mesmo. Sem segredo nenhum, ó. E aí eu já guardo ela picadinha. Que eu acho melhor, tá? E assim ficaram os potinhos, ó. Carne de boi. Fígado. Fígado, fígado. A linguicinha picadinha, ó. Tá vendo? Aqui aquela linguiça fresca. E aqui porco e porco. Agora, bora congelar. E aí deixa eu mostrar pra vocês. Que eu nem consegui filmar, mas eu coloquei lá atrás o fígado. Uma vasilhinha em cima da outra. Isso aqui é feijão. Feijão. Que já tá congelado. E aí você vai faltar essas duas aqui de porco, ó. Tá vendo, gente? Eu, particularmente, eu prefiro no plástico. Mas tudo bem. Dessa vez foi na vasilhinha. Porque o meu congelador não tá lotado de frango. Só tem aqui uma carne moída assim, ó. Geralmente eu guardei assim. Como vocês bem já sabem, né? Então essa carne moída já tá aqui desde a outra compra que eu fiz. Isso aqui é aquela linguiça... Aquela linguiça lá que... Maria Rosa. Que muita gente não gosta. E isso aqui é coxinha de frango. Aqui tem batata, pimentão, cebolinha, salsa lá no fundo. Isso aqui é queijo, pão de queijo. Basicamente é isso. Assim está o meu congelador e ele já tá limpinho, tá? Obrigada de nada. E aí, morros? Eu falei pra vocês que eu não quero mexer com janta. Eu vou comer um pão com a linguiça. Peguei aqui um pedaço daquela linguiça fresca. Eu tenho essa... Isso aqui, gente, é de alumínio. É tipo como se eu... É uma marmitinha, né? É antiga da minha mãe. Ela tá até velhinha, meio... Tá vendo? Mas ela é uma marmita. A gente leva marmita da época que esquentava no fogo ainda, né? Porque hoje em dia a gente usa micro-ondas, então quase nem se usa. Mas é quando é a pessoa que trabalha em obra que usa dessa daqui. O meu pai, inclusive, que é pedreiro. Não sei se todo mundo aqui sabe. O meu pai gosta dessa marmitinha aqui tradicional, ó. Ou da quadradinha, né? Na verdade ela é retangular. Ou dessa redonda aqui. Aí, ó. Coloquei a linguiça aqui. Fiz uns furos aqui com a faca. E eu vou colocar... Na airfryer, assim, ó. Ah, Polly, por que você tá pondo nessa vasilha? Gente, eu nunca mostrei pra vocês, mas eu sempre uso assim. Se é certo ou se é errado, não sei. Eu sei que muita gente coloca louça aqui. Eu nunca usei. Mas eu sempre uso essa marmitinha aqui pra poder não sujar a minha airfryer toda, né? Ela já não tá limpinha, que eu tinha feito um pãozinho com queijo nela. Mas eu acho que, assim, faz menos sujeira. Aí eu lavo só a marmitinha, tá? E aí eu vou colocar aqui 180 graus. Uns... Aqui tá o quê? 30 minutinhos. Você vê que tá pronto antes, eu desligo antes. E eu vou comer isso aqui com pão. Porque, gente, eu não tomei café da tarde e eu tô com fome. O airfryer apitou e eu vou tirar a linguiça aqui, porque, como eu falei pra vocês, eu decidi, né, que vou comê-la no pão. E ela já tá no ponto, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar pra vocês, garra um pedacinho ali, ó. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui dentro como é que fica. Pera aí. Ó, tá vendo? Sujou a marmitinha que eu mostrei pra vocês. Mas aí depois eu lavo só a marmitinha. E é isso. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou picar essa linguiça em fatia. Não sei se tá nem focando aí, gente. Mas, ó. Vou picar os pedacinhos. Porque eu vou comer com pão, que vai ser a minha janta de hoje. E eu tô com fome. Nem vou usar essa tudo, né. Ainda vai sobrar um pedacinho e eu como depois. Eu guardo, depois eu como. E, ó. Tão vendo? Tem um pãozinho ali. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Aqui o meu pãozinho tá meio murcho, tá. Mas não tem problema. Eu vou cortar ele lindamente. Eu gosto de tirar o miolo, gente. Mas quando é pãozinho dormido assim, ó. É mais ruinzinho pra tirar o miolo. Mas eu não gosto de miolo de pão. Não sei por quê. Tem gente que já gosta mesmo é do miolo. Eu não é o meu caso, não. Eu não gosto, não. Ó. Aí, com a minha mãozinha limpa mesmo, eu coloco aqui a linguiça, ó. E eu tô querendo passar maionese. Ai, deixa eu mostrar um negócio pra você, gente. Tá aqui perto de mim. Olha só. Vocês lembram que eu mostrei ontem o... Eu mostrei ontem pra vocês esse molho aqui da Reis. Eu tive que experimentar ele. Gente, que perfeição é isso aqui. Eu já vou falar logo de cara. Nossa, toda vez que eu ver isso aqui, eu vou ter que comprar. Se você não experimentou, experimenta, gente. Isso aqui é perfeito. O sabor dele é incrível. Não tem acidez. É maravilhoso. Fiquei apaixonada no sabor desse ketchup. Ó, peguei aqui minha maionese Hellmann's. Deixa eu pegar outro pratinho ali, gente. Dei uma limpada aqui, porque eu... Ai, parece que eu tenho etoque, que eu não aguento a bagunçada, não. É, enfim. Tirei a vasilhinha que tava suja. Ó, o que que eu vou fazer, ó. Passar um pouquinho de maionese aqui, só numa parte mesmo. Lindo, maravilhoso. Beleza. Beleza, beleza. E é isso aqui. É molinho de alho, que eu amo de paixão. Me julguem. Mas sim, eu vou colocar um pouquinho aqui pra dar gosto de alho na minha linguiça. Que eu não sou obrigada. Muito bem. Agora eu vou colocar desse ketchup aqui de... Mostarda e negócio. Mostarda não, gente. Ai, minha boca tá encheu d'água. Cebola caramelizada e o quê? E bacon. Esse aqui é muito gostoso. Enfim, ó. Esse aqui vai ser o meu jantar. Vocês podem me julgar, que vocês sabem que esse canal não trabalha com mentira. E eu vou comer e já volto aqui pra falar com vocês daqui a pouquinho. Segura aí. Amores, voltei. Comi minha jantinha, né? Meu lanchinho, barra janta. E, gente, eu tô extremamente cansada. Eu acho que dá pra ver no meu rosto o meu cansaço, o quanto eu estou exausta. Eu fico pensando, né? Parei ali um pouquinho enquanto a minha linguiça ficava pronta. E morar sozinha é maravilhoso. É gratificante. É. Mas tem hora que é cansativo. Assim como a vida da dona de casa. A vida do trabalhador brasileiro, né, gente? Tem dia que a gente tá realmente muito cansado. E essa sou eu hoje. Eu tô muito cansada mesmo. Eu até brinquei falando que quando eu tô assim, a minha... Aí, tá vendo? Ai, sim. O Jesus me ajuda. O meu raciocínio fica muito lento. E fica mesmo. Quando eu tô muito cansada, gente, não esperem muita coisa de mim, que eu fico com o raciocínio realmente lento. E olha que eu sou uma pessoa bem acelerada. Mas muito bem. Vou descansar. Eu andei sumidinha do canal. Não sei se eu comentei no último vídeo. Acho que não, porque foi vídeo de compra. Eu tinha pego um trabalho extra pra fazer. E minha vida estava, sinceramente, gente, muito, extremamente corrida. De forma que eu ia pro meu trabalho fixo de manhã. Saía correndo. Literalmente correndo pra não perder o ônibus e não chegar atrasada no meu segundo trabalho. Que é um bico. Que eu sempre pego. Aqui a gente fala assim, né? Ah, peguei um bico pra fazer. Um bico é um trabalho extra. Então, eu saía do meu trabalho fixo. Corria pra esse segundo trabalho. E aí, de lá eu saía meia-noite, meia, uma hora da manhã. E aí, no outro dia, a mesma rotina. E assim foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E peguei mais uma diária e depois avulso. Então, a minha vida estava realmente uma loucura. Estou reclamando? Não, não estou reclamando. Pelo contrário. Eu agradeço porque me ajuda, né, gente? Então, é só pra vocês saberem o porquê que eu sumi. Porque eu realmente estou me esforçando pra aparecer mais vezes aqui no canal. Então, é isso. Vou escovar meus dentes, vou descansar e eu volto com vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado de compartilhar aí mais um pouquinho da minha rotina. Se gostou, não esquece de deixar um joinha, porque o seu like ajuda o nosso canal a crescer. Tá bom? Vou voltar mais animada na próxima, vou descansar porque eu estou precisando. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Se não for inscrito aqui nesse canal ainda, se inscreva. E ative o sininho das notificações da primeira opção todas. Porque aí, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e vocês correm aqui pra me assistir. Beleza? O meu Instagram fica aqui embaixo, meu arroba que é poli com i. Demudo Oliveira, me acompanhe por lá também. Eu amo muito vocês do fundo do meu coração. Um beijo do meu tamanho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!